A disminorreia, ou cólica menstrual, é uma dor causada pelas contrações uterinas. Pode começar 48 horas antes da menstruação e perdurar por cerca de 72 horas, dependendo do nível de inflamação da mulher. Então é muito importante que ela adote uma dieta anti-inflamatória durante todo o mês, se for necessário que suplemente gorduras que são anti-inflamatórias, isso é importante conversar com o nutricionista. Existem também chás que têm essa função anti-inflamatória e que ajudam a mulher a lidar melhor com essas cólicas. Então gengibre, existem muitos estudos e meta-análises com o uso do gengibre pra mulher que tem cólicas e ele é muito mais interessante, inclusive, do que um anti-inflamatório. Porque se você fica usando o tempo todo anti-inflamatórios não esteroidais, como aspirina, no final das contas você pode ainda desenvolver uma gastrite e o gengibre não vai ter esse efeito. Mas chazinho de camomila, chazinho de funcho também ajuda bastante. Assim como se cuidar, repousar bastante, dormir bem, fazer atividade física leve, não estressar muito o corpo nesse período, fazer automassagem, não comer demais, adotar uma dieta anti-inflamatória rica em frutas e verduras, evitando alimentos muito açucarados, alimentos ultraprocessados, cheios de corantes, conservantes e outras substâncias que podem te dar alergias. E as alergias alimentares podem também piorar as cólicas menstruais. Hoje existem exames nutrigenéticos que nos mostram como é o metabolismo de cada mulher, cada mulher é única, algumas podem ter alergias e intolerâncias, outras tem menos, outras tem mais. E além disso, como elas lidam com os nutrientes, porque nada no nosso corpo acontece sem nutriente e até para produzir substâncias que vão ser anti-inflamatórias, nós vamos precisar de uma dieta rica em várias substâncias, não só o ômega 3, mas vitamina D, vitamina E, vitamina A, vitamina C. Então é importante sim que você esteja bem acompanhada por um nutricionista para que cada ciclo menstrual, a cada ciclo menstrual, você tenha aí cólicas cada vez mais leves, até que você fique livre delas. Obrigado. 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 Obrigado.